A cor da capoeira, salve, 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 salve a cor da bandeira, a cor mais bonita, é a cor da capoeira, salve, 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 salve a cor da bandeira, a cor mais bonita, é a cor da capoeira. Do cocô eu quero um coco, da banana eu quero um gato O bacão bateu embaixo, olha aí A bananeira caiu O bacão bateu embaixo, olha aí A bananeira caiu O bacão bateu embaixo, a bananeira caiu O bacão bateu embaixo, a bananeira caiu Cai, cai, tombeira A bananeira caiu Cai, cai, tombeira A bananeira caiu Do cocô eu quero um coco, da banana eu quero um gato O bacão bateu embaixo, olha aí A bananeira caiu O bacão bateu embaixo, olha aí A bananeira caiu Cai, cai, bananeira A bananeira caiu Cai, cai, bananeira A bananeira caiu Se eu não consiga morrer Eu não sabia que saiu meu batum Não 미안 incorporate Se eu não consiga morrer